Você lembra de mim? Pois é, hoje estou aqui, aqui é o Snipe de Minas, faz mais, quase três anos que eu não coloco um vídeo de caçada aí no grupo, pois bem, eu tive que dar um tempo aí com as caçadas, parar, devido aos problemas que eu enfrentei aí, mas hoje estou de volta aqui, gravando um conteúdo para vocês, eu quero ver quem é que desde o início aí começou a assistir meus vídeos, que me deu o apoio e também eu quero ver aquelas pessoas que desceram o cacete em mim, me criticando quando eu caçava, falando para mim criar frango, tomar vergonha na cara, hoje estou aqui, três meses, três anos longe do mato, como eu nasci, cresci na roça, não sei como consigo viver sem esses bichos, sem essa lida, e estou aqui, fazendo uma criação de índio, índio combatente.